Bom, é isso aí pessoal, nós continuamos com o nosso must, sempre trazendo o que há de melhor para você aqui no Iguatemi, na loja Conceito da Brinclasse. Nós vamos fechar o programa de hoje, mais uma vez, batendo um papo com o Ricardo Freire, ele que é gerente comercial, que comanda de forma brilhante, a Brinclasse, sempre apoiando o nosso querido Daniel. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, fechando o programa no Iguatemi, na loja Conceito do Iguatemi, até porque todos vocês já sabem, já viram aí nos nossos programas, que a Brinclasse é a segunda melhor marca masculina do Brasil, eleita dentre 600 grandes marcas brasileiras. Então, nada melhor do que a gente fechar um programa falando um pouco mais do que é o sucesso da Brinclasse. Me conta, amigo, como é que você está vendo esta casa totalmente lotada, a loja Conceito, bombando neste Natal, o público prestigiando? É um prazer muito grande, né? Como no Atacado estava lotado também, hoje também no varejo também está sempre lotado as nossas lojas. É um prazer muito grande, está vindo aí o dezembrão, já estamos no dezembro, na verdade, e as lojas sempre lotadas, sempre cheias. Isso é gratificante, tanto para mim, como para toda a empresa, né? Os clientes gostando da marca, os clientes aderindo cada vez mais à marca, que traz um luxo acessível ao cliente. Ele fica muito satisfeito, a gente também fica muito satisfeito em ter todos os clientes. E recebemos de braço aberto, tanto no varejo como no Atacado. Bom, agora o que é bacana é que os colaboradores, os revendedores, os distribuidores, eles não deixam de buscar a Brinclasse. Porque, como a gente estava falando no Maraponga, na loja do Atacado, que é a única loja lotada. Olha, dezembro já chegou, todo mundo comprando presente, mas olha, todo mundo está correndo para a Brinclasse, não é não? É, graças a Deus, está vindo muito bem a aceitação dos produtos, está muito aceita, os clientes estão gostando demais do produto. A gente está muito feliz, a gente está esperando o mesmo dezembro daqueles de arrebentar. Raida, também eu quero aproveitar e desejar um feliz Natal e um ano novo para os nossos clientes, nossos colaboradores, que estão sempre junto com a gente, a equipe toda da Brinclasse. Agradecer aos nossos clientes, que sem eles a Brinclasse não é nada, né? E assim, agradecer a você também por estar dando essa força para a gente. Só tem a agradecer, primeiro a Deus, e segundo, aos nossos clientes, nossos colaboradores, e toda a parte da diretoria da Brinclasse, ao Daniel, tudo. A gente só tem muito a agradecer, primeiramente, sempre a Deus. E depois, principal, depois dos nossos clientes, que a gente tem que ser muito feliz em tê-los como clientes do Brinclasse. Brinclasse, bacana, olha, passa mais uma vez para quem está em casa, quantas lojas Brinclasse nós temos, para que a galera corra nesse Natal para presentear Brinclasse. É, no varejo temos nove lojas no varejo, e três de atacado. Então manda lá, endereço da galera. É, pode encontrar no site da Brinclasse também, www.brinclasse.com.br, e pode também na loja virtual, Brinclasse.com, também a gente pode comprar na loja virtual, a gente também atende, atende muito. E tem um detalhe que, olha, vai de graça, não paga o correio. É, geralmente a gente faz sempre uma promoção, que não paga alguma coisa, sempre tem uma promoção na loja virtual, confira lá, vale a pena, tanto nas nossas lojas de varejo, também na loja de atacado e na loja virtual. Você tem que sair de Brinclasse, você não pode sair sem entrar de Brinclasse. Bom demais, Ricardo, sucesso para você, estamos juntos, parabéns. Nós vamos nos encontrar antes do Natal, nós vamos nos encontrar antes do Ano Novo, nós vamos continuar visitando todas as lojas da Brinclasse, e batendo um papo com a clientela. Daqui a pouquinho, a gente está aí, durante essa semana, você vai ter mais um papo gostoso, a gente mostrando a força da Brinclasse, a segunda melhor marca masculina do Brasil. Brinclasse, a marca, eu estou de Brinclasse, e você? Ah! Bom, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Você já sabe, perdeu o Munch nas TVs? Acesse tvmunch.tv.br Vai lá, curta nossas redes sociais, vá no meu Instagram, arroba Valder Raidar. O meu canal do YouTube, TV Munch com Raidar. E lembrando, o nosso aplicativo, essa semana já vai estar aí, é grátis no App Store. Você vai lá para iOS, para iPhone, você baixa TV Munch com Raidar, é grátis. Ou você vai no Google Play ou para Android. Bom demais, não é não? Está no Munch? Está bonito, está legal, está bacana. Está com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!